fala aí pessoal beleza com vocês hoje estou aqui no dia tem um lado para mostrar pra vocês aqui é um novo carro que veio hoje aí ó é o infernos clássico né é o clássico do inferno né rockstar lança o carro novo depois do carro clássico é então vota na ilha onde essa modificação que tem pra ele né esportivo clássico é uma brindagem aqui lataria aqui né difusor alongado com o principal do lugar do curso secundário difusor alongado de carbono e o fuso ventrical cor primar principal primar o principal a difusor vertical de carbono deixa esse aqui o principal é freio o melhor que o motor de motor um melhor também um buraco hoje olha quero cromado dessa montanha não deixa sempre de foco aqui vamos ser secundário a capa olha sem capa que bonito um cor principal veneziana veneziana na corpo secundária veneziana de carbono olha gostei assim assim é mais louco o escapamento que ponteira cromada titânico nada de titânico não deixa a ponteira cromada fazendo vou colocar fora o chinãozinho aqui né colocar o que que nem ela também será colocar o ponto que troca a cor dele pintura velho cara deixa eu deixar uma cor meio clássica assim sabe tipo um branco pintado com bosta cara deixa eu dar uma olhada ali tipo esse aqui ó tipo creme assim veja cor secundária aqui a cor secundária aqui vai mexer no motor lá também né então metálico aqui vamos deixar da cor que é o mesmo do carro né não ficar diferente creme cor secundária deixa vermelho a pintura um brama de comando não deixar ele comando a saia não preto não vou deixar essa aqui né e spoiler não é experiência é que está olhando aqui o mundo aqui na frente né o velho e se ele gostei se eu não gostei dessa boa se fica segurando ele é muito feio é namoro deixa só uma rabetinha mesmo que agora sim o spoiler nenhum spoiler e que é bonito né pode não ficar muito fora do clássico não eu quero esse aqui ó se quer que eu zica mesmo expensão não rebaixar aqui transmissão no máximo tudo colocar tipo de roda que troca a roda dele é a roda bonitinha ele é a categoria esportiva então vamos olhar no esportivo aqui então a esportiva fica mais da hora esse aqui é bonitinho esse aqui tá meio da hora quero deixar um roda meio que clássico entendeu esse aqui ó v12 sei lá que diabo que é a cor deixar preto preto olha pneu design pneu localizar não deixa com ou sem não deixando design aqui né o caminho de pneu aqui janela fulmino 12 ea luz da nenhum cadê tem branco branca vermelho colocar vou deixar branco mesmo não vou nem mudar aqui vamos sair lá pra fora né quero testar o carro ficou bonito ficou velho caramba melhor puxado aqui já eita é correr ele corre um pouquinho só que a direção é meio gosta velho olha isso que merda espera aí vamos fazer uma curva aqui ver se ele faz a curva boa mesmo é meio merda de curva se animei cocô mas tirando isso da aceleração ele é bom e de freio também deixa eu ver aqui pera aí segurei a ré e freio aqui ó ele deu uma cagada também mas tá bom né o valor dele é 915 mil é deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês é 915 mil né tá custando 915 mil ó é bem da hora mesmo gostei pra caramba só tirando a direção e o freio que é meio bosta a aceleração dele é boa então é isso aí pessoal se você gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe o vídeo na sua rede social pra estar fortalecendo nós então é isso aí ó valeu falou e fui tchau 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 tchau